Mulheres Gostam de Flores Mulheres Gostam de Meias Mulheres Gostam de Batom Mulheres Gostam de Homens Que não perguntam se foi bom A empresária Jean-Andréa Tram de Exuberante Aqui comigo, Leandro Camargo, no seu aplauso Levando a efeito mais um Closet Exuberante Trazendo muitas novidades, trazendo muita tendência O verão se aproxima, o verão pede passagem Calor, corpos à mostra, muita felicidade, alegria E a nossa moda praia, cada vez mais bonita Aplaudindo a melhor mulher plus Que quer se mostrar, que quer evidenciar a sua beleza E o que trazemos e o que apresentar Para esta mulher que tanto deseja estar em evidência de Andréa Leandro, hoje nós trouxemos a presença da Rúbia Porto Que foi uma das nossas candidatas, a Miss Plus Size Santa Catarina E ela veio aqui nos brindar com a sua presença E ela veste então hoje uma coleção de maiôs Onde a modelagem plus size segue algumas pequenas regras A modelagem precisa evidenciar a cintura Trazer a cintura para os olhos de quem está observando Aquela mulher glamurosa Também uma cava um pouco menos exagerada Na virilha, na região da virilha E outros adereços que fazem a ilusão de ótica De uma silhueta bem mais contornada A tendência preto e branco também baixou nos maiôs A tendência do azulejo E ainda a mulher pode ser mais ousada com um maiô de uma alça só Que fica realmente bastante sensual E a mulher plus size pode apostar que vai ficar bonita E chamando a atenção nesta moda praia A gente vê que os toques, a gente percebe que os toques em dourado Os detalhes em dourado A estamparia animal continua em evidência Ou seja, na moda plus Também reverenciando as formas femininas e a tendência da moda Com certeza A linha praia da moda plus, ela não perde em nada da moda tradicional Ela traz sim os animais, traz o azulejo Traz bastante estampa em arabescos Traz também a tendência do geométrico E ainda tem os detalhes dos acessórios O maiô e o biquíni ganham muito acessório Na verdade ele deixa de ser aquela pecinha Que a gente deixa no canto do guarda-roupa E ele passa a ser uma peça em evidência mesmo no guarda-roupa E ainda na linha plus size A gente traz a novidade esse ano Que é uma linha zero barriga Então é um maiô Com um reforço super bom na barriga E vai deixar a tua silhueta muito 10 E você pode desfilar na areia tranquilamente E eu percebo, já estive aqui Vislumbrando toda a coleção com você Que a mulher pode apostar sem medo de ficar vulgar Sem medo de mostrar a sua exuberância plus Seja em duas peças, seja em maiô Com bojo, sem bojo Tudo está em evidência Isso A questão do bojo ou não bojo Justamente ela tem que provar E ver o que se adapta melhor ao biotipo dela Então hoje a gente já tem os bojos de muitos tamanhos E a mulher com o biotipo que precisa do bojo Ela pode contar com esse auxílio também Já a calcinha do biquíni, por exemplo Ela tem que ser mais larga A mulher plus size tem que entender Que ela de fio dental não vai ficar tão bem Não é que ela não possa usar Pode Mas ela vai ficar muito mais elegante Se a calcinha tiver uma cintura bem larga Levando bem em conta a tendência europeia De maiôs e biquínis Para a mulher plus, por exemplo Que regrinhas na hora de comprar o seu maiô O seu biquíni Ela deve sempre tomar por base Eu tenho uma estatura mais mignon Bom, eu vou levar em conta tais modelos Ah, eu já sou uma mulher acima de 1,73m Já sou uma mulher mais alta O que eu levo em conta? Posso usar uma cava mais saliente Com mais busto, menos busto Trabalhar de repente a parte superior Um pouquinho menor, um pouquinho maior Com alça, sem tomara que caia O que você indica? Na verdade a mulher plus size Ela segue praticamente as mesmas regras Da moda tradicional Então se você tem muito busto Coloca menos cor, menos estampa no busto Se você tem muito quadril Deixa o quadril mais apagadinho Coloca menos cor no quadril Tem também aquela mulher que tem o corpo muito comprido Que às vezes os maiôs não encaixam mesmo E aí ela acaba comprando um número muito pequeno E aí o maiô fica muito apertado E fica dividindo a silhueta Ou o biquíni, comprado um número menor do que precisa Ele também divide demais a silhueta Então na verdade não compre roupa de banho muito apertada Porque ela vai prejudicar o contorno do corpo E a mulher plus também tem aquela ação Que ela deve comprar um mais clean Um mais simples Para o seu conforto no banho de mar e da piscina E ao final da tarde ressurgir assim glamurosa Com aquela saída de praia Com aquela saída de banho O chapéu, o óculos, aquele biquíni suntuoso Aquele maiô exuberante Ah, com certeza Até porque essas peças que vêm com bastante acessórios É uma peça para ela desfilar mesmo Ela pode usar no dia a dia Mas aquela é a peça que ela deve guardar Para o seu final de tarde Para o seu passeio Para tirar muitas fotos Que todo mundo gosta de ter fotos bonitas Para colocar no Facebook E pode apostar em saídas de praia estilo camisão Que a mulher plus size fica muito bem em saída de praia estilo camisão E o chapéu, o chapéu é sempre um glamour Sem contar que um saltinho sempre cai bem Claro que não vai jogar o saltinho na areia Na areia vai mais tranquilinha Com uma chinela discretinha, gostosinha Mas para um passeio de barco Para um passeio no calçadão Um saltinho sempre acompanha muito bem Acompanha muito bem Principalmente se ela estiver com um maiô bem glamuroso Com um biquíni bem trabalhado E uma saída de praia que combine com aquele visual Daquela sandália mais alta Uma rasteirinha com saltinho Sempre vai bem Uma pedraria Pedraria Tanto nos maiôs, nos biquínis Quanto nos calçados Esse ano veio para arrasar Que maravilha O que dizer mais da moda praia Da loja exuberante Que a nossa telespectadora Ela pode contar com uma variedade Conforme o gosto que ela tem A gente sempre procura respeitar A forma como ela já gosta de se vestir E adaptar o guarda-roupa As peças possíveis para ela Então nós temos peças Tanto para pessoas mais ousadas Como para aquelas mais recatadas E ela pode contar conosco Para ajudar Dar essa assistência No que fica melhor para ela Em termos de tamanhos A gente vai do 44 Até os 60 Nos maiôs Então não tem desculpa De dizer Não tem meu tamanho Não tem meu estilo Não tem a cor que eu gosto Para todas as mulheres Seja seu gosto Sua preferência A disposição Moda praia exuberante Moda praia exuberante Vem escolher logo a sua E ficar muito bonita nesse verão Que maravilha Viram? Agora você não pode deixar de Se exibir ainda mais exuberante Nesta temporada de calor que se inicia Investindo e apostando Na melhor moda Seja em maiôs Seja em biquínis Detalhes Pedrarias Tem até a opção Que dá aquela disfarçada Maravilhosa Na barriga Que todas querem Enfim É Closet exuberante Sempre com os conselhos Mais do que úteis Para que você Seja ainda mais exuberante De G. Andréia Para você De toda a nossa Joinville e região Aplauso Aplauso com Leandro Camaro É expressão e estilo É tendência e glamour É inspirado em você Incentivo Ariane Centro Estético Saúde, beleza e bem-estar Referência em tratamento estético Facial, corporal e depilação Peeling Rose de Mer Luz pulsada CO2 fracionado Maquiagem definitiva Massagem Power Shape Relax Express Spa Day Depilação com sistema europeu E depilação com laser de diodo Light Sheer Do It Dias da noiva e do noivo Dias da formanda e do formando Ariane Rua Ministro Calógeras 896 Segundo andar Espaço Ministro Calógeras Fone 4734-3422-6959 www.arianestetica.com.br Centro Joinville A kiss A kiss on the hand May be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But won't pay the rental On your humble flat Or help you at the auto map Men grow cold As girls grow old And we all lose our charms In the end But square cut Or pear shape These rocks Don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend Diffanese Cartier Black Star Ross Gora Talk to me Harry Winston Tell me all about it There may come a time When a lass needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend Diamond Celebration Project By Leandro Camargo É expressão, estilo É tendência e glamour É inspirado em vocês Telespectadores e especiais convidados Lindos, exuberantes Valorosos, expressivos Merecedores de aplauso E que, comigo Desfrutaram de aprazíveis momentos Em meio à beleza Ao glamour À moda E ao brilho dos diamonds Tão significativo Acontecimento social Que aconteceu em 10 de dezembro Em Otto Cozinha Bar e Café Em Joinville Marcou significativamente A trajetória profissional Da designer de joias Angela Martins Que através de joias Angela Martins Lançou em Diamond Uma brilhante e exclusiva coleção Patrocinam este acontecimento social Ariane Centro Estético Centro de Catarata e Laser Oftalmologia Doutor Rodrigo Marzagão Graciane Bilk Marcas e Patentes Loja Linda Iracema Arte Design Maison Center Noivas e Festas Mulher Virtuosa e Companhia Camisaria Feminina Puro Luxo Bolsas, acessórios e perfumes importados O incentivo de Diamond Foi de Jornal da Cidade E TV da Cidade Balão Mágico Cíntia Cristiane Decorações Daniel Cake Designer Eloy Manu Transporte Executivo E de Noivas Esther Silva Cerimonialista Rose Muniz Esquina Comunicação Visual Otto Cozinha Café e Bar Prime Centro de Beleza Estúdio Bela Rebel De Moda e Beleza Tribu Som Sabor de Amor Estúdio Fotográfico Tiago Casaniga Zulma Schmidt Consultora de Moda, Estilo e Comportamento Social Anderson Alberton E Fernando Oliveira Inesquecível a estreia Da joalheira Ângela Martins A modelo Yasmini Lunelli Desfila Joias Ângela Martins Junto ao vestido de noiva Criado pelo estilista passofundense Ademir Prechá Laureado com a honraria Agulhas da Alta Moda Brasileira Para a atriz global Grazi Massafera A Esther de Flor do Caribe O vestido Que a personagem Esther Ostentou no último capítulo Da novela Possui decote reto Traz renda feita à mão Sobre um fundo nude Em desenhos de arabescos E fita mimosa Em alto relevo Nas costas Além da transparência Uma profusão de organza Forma cascatas E proporciona volume E leveza ao modelo Mais uma vez neste desfile Yasmini Lunelli Apresenta As joias de Ângela Martins Em harmonia Com o vestido na cor Fendi Usado pela Miss Rio Grande do Sul Vitória Sulzinski Confeccionado por Ademir Prechá Em renda paetizada Rebordado com pedrarias E ruges de tule no mesmo tom Com o vestido na cor Fendi Com o vestido na cor Fendi Tiradiro Para chegar na cor Fendi Música Agora, a modelo Yasmini Lunelli, exuberante em inéditas e variosas joias de Ângela Martins, surge com mais um vestido Baia Demir Prechá, confeccionado para a recém-eleita Miss Passo Fundo, a advogada Carolina Baségio. O vestido é na cor rosé, elaborado em renda e tule francês, rebordado com cristais boreal. E com total refinamento, damos continuidade à apresentação da coleção de joias Ângela Martins, com as modelos Daimons. A personal teacher, Viviane Feijó. Música Música Advogada Aline Palhares Música 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 A fotógrafa Joyce Baricala, Miss Santa Catarina Plus Size 2014, vinda diretamente de Tubarão, em especial para Daimon. Música 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 A decoradora Cynthia Grunwald Música Música A acadêmica Juliana Grunwald Música 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 A Miss Joinville 2013, a Personal Trainer, a Personal Trainer, Nathana Vicente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Na sequência dos desfiles de Diamond, Loja Linda traz grifes de renome do segmento do vestuário. Confiram um encantador mix de produtos que apresenta roupas casuais, vestidos de festa de corte impecável, exclusivas estampas e modelos perfeitos para deixar ainda mais linda desde a menina até a mulher que adora curtir uma empolgante balada. Legenda Adriana Zanotto 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 Puro luxo, bolsas, acessórios e perfumes importados de Rosângela Souza também mostrou seu potencial em Diamond. Requinte e sofisticação é o que apresenta. Legenda Adriana Zanotto Mulher virtuosa e com camisaria feminina. No momento de escolher aquele diferenciado look, permita-se as mais variadas combinações. Inspire-se na proposta de bem vestir da empresária de moda Cleide Luciani, que em Mulher Virtuosa e Co. A primeira camisaria feminina de Joinville, aqui apresenta uma moda charmosa e envolvente. Acompanhe ainda mais. Música 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 Classe e elegância no vestir... Música 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 Bem, tenho certeza que todos ficaram encantados com tudo o que foi apresentado em Diamond. Diamond comemorou as conquistas de 2013, recebeu com alegria a nova estação, festejou o Natal e o Réveillon e brindou a nova idade deste apresentador. Música 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 o privilégio de estar na companhia de pessoas maravilhosas e comemorar, como já frisei, o aniversário deste que vos fala. E aniversário que se preze tem que ter bolo, e bolo foi o que não faltou, parabéns, momentos maravilhosos, alegres e o meu muito obrigado a todos que estiveram comigo e o meu muito obrigado também a você, nosso fiel telespectador, nossa fiel telespectadora. Este foi o nosso primeiro aplauso com Leandro Camargo de 2014, onde nós mostramos a festa Diamond em momentos de felicidade, intenso glamour, confraternização, carinho e amizade. Obrigado mais uma vez pelo seu prestígio, que Deus esteja sempre conosco, nos abençoando e que a nós conceda bons pensamentos, energias positivas e tudo o que de melhor houver. Muito obrigado e aplauso a nós todos. Obrigado. Obrigado.